Para o início do período quaresmal, vamos trazer no Top Cultura 25 Anos de História uma reportagem de 2005. Ela mostra uma importante devoção católica, o setenário das dores de Maria. A celebração começou na sexta-feira de carnaval e continua na próxima sexta, 28 de fevereiro, em que será celebrada a segunda dor de Maria. Desde o século 4, existem referências sobre as dores de Maria, o sofrimento da Virgem durante a paixão e morte de seu filho Jesus Cristo. Uma mãe não chora só uma lágrima, não chora simplesmente sete lágrimas. Uma mãe, onde são as dores do seu coração. São centenas, milhares, quem sabe, infinitas lágrimas, sempre escorrendo de seu coração, dolorido e doloroso. No encerramento do setenário na paróquia do Pilar, a aflição de Nossa Senhora foi relembrada com orações e antífonas, compostas no século XVIII, especialmente para esta celebração. A execução desta obra, carregada de sentimento, foi da orquestra e coral Francisco Gomes da Rocha. O testemunho mais antigo desta devoção é de um sermão pregado por São Gregório Nazianzeno. Durante a Idade Média, a devoção à Nossa Senhora das Dores se tornou mais popular. Naquela época, eram meditadas 150 dores de Maria, representando cada uma das contas do Rosário. No final do século XIV, na Holanda e no norte da Alemanha, o setenário passa a ser organizado da forma atual. Ou seja, a celebração é realizada durante sete sextas-feiras ou sete dias seguidos. Em ouro preto, o setenário das dores foi instituído em 1729. A imagem de Nossa Senhora das Dores provoca a emoção em seus devotos, que todos os anos fazem questão de acompanhar o setenário. Eu penso assim, muitas mães sofridas, com aquela lágrima bonita que corre no rosto dela. Esta identificação dos devotos com a imagem da santa não é apenas pelo sofrimento. Em 1565, a rainha da Espanha encomendou uma escultura que retratasse a dor de Maria e que tivesse o máximo de realismo. As roupas usadas nas imagens remetem aos costumes das mulheres nobres da época. Para que esse realismo acontecesse na própria obra de arte, se fez o recurso ao uso de roupas. Como na época da rainha Isabel de Valois era uma época marcada por muitas guerras, por muitas batalhas, e numa guerra morrem não só os pobres, os plebeus, mas morre também muita gente da nobreza, Nossa Senhora foi retratada, ou seja, ela foi vestida como uma viúva da classe nobre. Por isso, as roupas de Nossa Senhora, o manto azul escuro, a túnica roxa e sobretudo o lenço branco na mão, em geral um lenço rendado. Essas são características comuns na vestimenta das imagens de Nossa Senhora das Dores em uso nas paróquias de ouro preto. Além disso, tanto na paróquia do Pilar, quanto na de Nossa Senhora da Conceição, o estilo das esculturas tem forte influência europeia. São imagens que têm uma forte influência da arte espanhola. Essa influência se explica porque dois grandes escultores espanhóis do século XVII, Pedro de Mena e José de Mora, eles se especializaram em esculpir imagens de Nossa Senhora das Dores. No Antônio Dias, a imagem esculpida de Nossa Senhora das Dores enfatiza o sofrimento físico. O semblante, principalmente os lábios entreabertos, passam a sensação de que um grito de dor está preso em seu peito. A agonia expressa nos detalhes do corpo de uma mãe sofrida. Já na Igreja do Pilar, o lado enfatizado é o espiritual. A angústia retratada remete a uma mulher consternada que busca forças no seu interior para se reerguer, uma mostra da fé que vence o sofrimento. A angústia retratada remete a uma mãe 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 sofrimento para uma mãe sofrimento. Obrigado.